Pegue-me, aqueça-me em seu corpo, amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu, só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai, como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sonho, me acorde, por favor Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor e o seu coração Necessita ver o porquê de nós Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Não vá, você tem que me escutar O que eu fiz pra você O Deus me deu uma chance a mais Pra amar você Amor, eu não quero ver Você parte Você parte E aquela porta se fechar Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você O que eu fiz pra você Não, não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim O que eu fiz pra você O que eu fiz pra você Eu não posso aceitar o fim Eu não posso aceitar o fim Amém. Se você quer namorar, já estou apaixonado Se você quer me evitar, nunca deite do meu lado Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado Se você só quer trançar, tudo bem eu tô sozinho Se o meu coração gostar, de você só um pouquinho A gente pode se amarrar, e até ficar juntinho Pode ser que vire uma paixão, a nossa troca de carinho Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Se você quer namorar, já estou apaixonado Se você quer me evitar, nunca deite do meu lado Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado Se você só quer trançar, tudo bem eu tô sozinho Se o meu coração gostar, de você só um pouquinho A gente pode se amarrar, e até ficar juntinho Pode ser que vire uma paixão, a nossa troca de carinho Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Mas se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Mas se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pôr meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo As vezes quando a gente sonha Sai fora da realidade E cai nas armadilhas do coração E finge que não vê as coisas como são Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajei na imaginação Fui eu que fiz gol contra Fui o meu próprio vilão Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma goiada Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajei na imaginação Fui eu que fiz gol contra Fui eu que fiz gol contra Fui o meu próprio vilão Fui o meu próprio vilão Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma goiada Não jurou amor pra sempre Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Fui o meu próprio vilão E sozinho vou voltar Fui o meu próprio vilão Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma goiada Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma goiada Como é que eu posso esquecer De tantas coisas tão lindas Quanto mais tento dizer Que não quero você Eu quero mais ainda Como é que eu posso sorrir Em seu olhar todo dia Como é que eu posso viver Se eu só tenho você Em minhas fantasias É tanta saudade É tanta saudade É tanta solidão É dor de verdade Rasgando o meu coração Já chorei quase um rio Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já vaguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Vem pra mim Eu sou o seu Vem pra mim Eu sou o seu Vem pra mim Ou eu sou o seu Vem pra mim É tanta saudade É tanta solidão É dor de verdade Rasgando o meu coração Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já varguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Eu sou o seu Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já varguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Vem pra mim Eu sou o seu Só o seu Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de minissaia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de minissaia Esse corpo bronzeado me dá ciúmes Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe, você bota essa minissaia E sai aí pelas ruas a desfilar Tem gente mal encarada de olho gordo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprou binóculos E torce pro vento forte, sou pra você Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de minissaia Esse corpo bronzeado me dá ciúmes Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe, você bota essa minissaia E sai aí pelas ruas a desfilar Tem gente mal encarada de olho gordo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprou binóculos E torce pro vento forte, sou pra você Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de minissaia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de minissaia Pirilampo, vagalume Cadê luz pro meu cantar? Tanta coisa acontece Que carece, matuta Pirilampo, boiadeiro Anjo, gado, sei e sabeu Que o gado é quem o leva Quem é boi não tem querer Vaga, lumina, abateia Do garimpo a rolar Ó peneira, roda, roda Me ajuda a encontrar A febita que permita Dessa lida eu repousar É debaixo dessa terra Que nos deixam descansar Voa Vaga, lumina, pirilampo Voa Vem meu canto iluminar Voa Ilumina o meu destino Ilumina o meu caminho Nessa noite sem luar Pirilampo Pirilampo, que beleza Que lindeza o teu brilha Pisca, pisca, pirilume Oh, faísca de luar Teu piscar, teu lume certo É poeira de ilusão É preciso armar É preciso armar fogueira Pra acender o meu sertão Boa Vaga, lumina, pirilampo Boa Vem meu canto iluminar Vem meu canto iluminar Voa Ilumina o meu destino Ilumina o meu caminho Nessa noite sem luar Nessa noite sem luar Voa Voa Vaga, lumina, pirilampo Voa Vem meu canto iluminar Voa Voa Ilumina o meu destino Ilumina o meu caminho Nessa noite sem luar Vem meu canto iluminar Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com um beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em você a todo instante Quero sair contigo em noite em voarada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Sou um rei Eu já conheço seu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar nos olhos e eu já sei Por quê Porque o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você pra mim Porque o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez E como na primeira vez Eu quero mais E pouco de ciúme Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você pra mim Eu já caí no mundo Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você pra mim Eu já wanna me engano A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o canto é meu, sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não fui nem bem de nós dois O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é sua paixão Nesse sufoco Diz com o passado Lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado Do malucinado Sentindo o cheiro dela O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela O cheiro dela A essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é sua paixão Nesse sufoco Diz com o passado Lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado Do malucinado Sentindo o cheiro dela Levantei a tampa Voltei ao passar Meu mundo guardado Dentro de um baú Encontrei no fundo Todo empoeirado O meu velho laço Bom de cor cru Me vi no arreio Do meu alazão Perrante na mão No meio da boiaba Abracei meu laço Velho companheiro Bateu a saudade Veio o desespero Sentindo o cheiro Da poeira Da estrada Estrada que era Vermelha de terra E o progresso Trouxe o asfalto E cobriu Estrada que hoje Chama a rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Poeira da estrada Só resta saudade Poeira na cidade É a poluição Não se vê vaqueiros Tocando boiada Trocaram cavalo Pelo caminhão E quando me bate Saudade do cão Pego a viola E canto a minha solidão Não me resta muito Aqui na cidade E quando a tristeza Pega de verdade Eu mato a saudade Nas festas de vião Estrada que era Estrada que era Vermelha de terra Que o progresso Trouxe o asfalto E cobriu Estrada que hoje Chama a rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Se ela te perguntar Como é que eu estou? Diga que estou sozinho Arrasado e sofrendo Morrendo de amor Soluzando em branco Aos trancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão Essa paixão A dente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim Vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O melhor na mala A vida é uma bala Sem essa mulher Ela tem que saber Como estou na verdade Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo sem ter amor Mesmo com piedade Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Sem ela saber Essa paixão Essa paixão A dente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim Vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer Corta mais que o mar na praia A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo que não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite é um faz de conta Que você está aqui Não dá mais Não dá mais Pra seguir Sem você Tudo é castigo Coração me avisou Que a saudade Tá demais Amanhã Vou atrás Quero ter você comigo Tá faltando amor Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando amor Alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber Navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber Navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Tem que machucar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar O tempo Quero amar Quero amar Quando quero Quando quero Um ombro amigo Ela vem Me procurar De repente Ela some Da cidade Fico doido De saudade Sem saber Onde ela está Ela faz Coisas Que me alucinam Com seu jeito De menina E malícia De mulher Ela brinca E desfaz Do meu amor Nem percebe A minha dor Faz de mim O que bem quer Estou cansado De viver Essa incerteza Decide Virar a mesa Ou me assume Ou vai embora Não vai dar certo Nosso amor Pela metade Ou me ama De verdade Ou acaba Tu agora Ela faz Coisas Que me alucinam Com seu jeito De menina E malícia De mulher Ela Brinca E desfaz Do meu amor Meu amor Em percebe A minha dor Faz de mim O que bem quer Estou cansado De viver Essa incerteza Decide Decide virar a mesa Ou me assume Ou vai embora Não vai dar certo Nosso amor Pela metade Ou me ama De verdade Ou acaba Tudo agora Estou Estou cansado Estou cansado De viver Estou cansado Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume Ou vai embora Não vai dar certo O nosso amor Pela metade Ou me ama De verdade Ou acaba Tudo agora Ou me ama De verdade Ou acaba Tudo agora Já cansei Já cansei de amar Me avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado Amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo E gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Te cuida coração O amor é lindo E gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo É um campo É um campo minado É um campo minado Coração apaixonado 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 Só quer amor Não tem medo de nada Coração apaixonado 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 Você está aí sozinha Eu também estou sozinha Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro A gente se afiniza e começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão E eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos rabo-preço Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúme e de lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que morre um pouco em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que morre um pouco em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Nós dois não temos rabo-preço Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúme e de lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que morre um pouco em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que morre um pouco em mim Que tenha alegria Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora, safona, eu aqui grudado nela Noite inteiro ela, ela é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Sua pingando, peito tampa de panela Chorna, safado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei O seu coração, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Sua pingando, peito tampa de panela Chorna, safado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei O seu coração, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Já faz mais de 20 anos que eu fui preso Estou pagando por um crime que eu cometi Olhos verdes com ternura me levaram à loucura E por isso estou aqui Alguém vive lá de fora contando um minuto e hora Pra me ver em liberdade Esse alguém não sei porquê Não quer mais me ver sofrer e gosta de mim de verdade Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Domingo no mesmo horário um homem de olhos claros vem aqui me visitar De gravata e barba feita trazem sua face perfeita a esperança no olhar Como se fosse um amigo ele fica aqui comigo e me faz bem vê-lo ficar Uma hora me olhando com os olhos lacrimejando diz que vai me libertar Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Um dia no mesmo horário um homem de olhos claros novamente apareceu Disse eu vim pra te buscar você vai me acompanhar sou advogado seu Minha mãe já me contou que um dia você matou só porque amou demais Eu sou aquela criança seu filho sua esperança e vim te libertar meu pai Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Hoje estou em liberdade mas confesso na verdade ainda continuo preso Nas lembranças do passado ainda estou acorrentado e aprisionado pelo medo O homem de olhos claros que com pensamentos raros me tirou dessa prisão Tinha nos olhos um brilho Tinha nos olhos um brilho este homem é o filho que eu pedi em oração Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Deus ouviu minhas preces e me atendeu Em graça e sabedoria a criança cresceu Deus ouviu minhas preces e me atendeu Na incerteza de obter sua atenção Me perco e volto e desespero sem saber Se ainda terem lugar em seu coração Sua maldade me castiga quase mata Me rasga o peito e tira o brilho do olhar Provoca êxtase no corpo, me põe de cama Dá a impressão que vai parar o coração Não vai dar pra segurar a barra Perdão, amor, mas não dá Perdão, amor, mas não dá Vou te procurar mesmo sofrendo Vou te procurar mesmo morrendo Não vai dar pra segurar a barra Se a força deste amor é bem maior Mais uma vez te peço Perdão, amor Não vai dar pra te esquecer, não dá Sua maldade me castiga quase mata Me rasga o peito e tira o brilho do olhar Provoca êxtase no corpo, me põe de cama Não vai dar pra segurar a barra Dá a impressão que vai parar o coração Não vai dar pra segurar a barra Perdão, amor, mas não dá Perdão, amor, mas não dá Vou te procurar mesmo sofrendo Vou te procurar mesmo morrendo Não vai dar pra segurar a barra Se a força desse amor é bem maior Mais uma vez te peço perdão, amor Não vai dar pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Você não morre mais Ficou eterna no meu coração Você não morre mais Como um castigo, praga ou maldição Porque Quanto que eu queria Te esquecer um dia só Enxugar meu rosto E não lhe dar o gosto De me ver tão só Mas a vida passa Vou virando caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse louco amor Você não morre mais Falei agora de você, de nós Ainda dói demais A velha fisca desses seus anzós Porque Você não morre mais Só morre aquele que amou os dois Te olho uma vez mais Te olho uma vez mais E guardo tudo pra chorar Depois Depois Quanto que eu queria Te esquecer um dia só Enxugar meu rosto Enxugar meu rosto E não lhe dar o gosto De me ver tão só Enxugar meu rosto Mas a vida passa Vou virando caçador Vou virando caçador Sem matar a fera Que me dilacera Este louco amor Este louco amor Fim de semana Você vem me procurar Dizendo que Não pode mais ficar sozinha Com mil promessas De que veio pra ficar Me abraça forte Jura que vai ser só minha Vai me envolvendo na paixão Me invadindo o coração E me deixando de repente Mas mesmo assim Me faço teu brinquedo E me entrego sem ter medo De morrer por este amor Este desejo de te amar Me faz enlouquecer Tanto prazer Que não consigo controlar Mesmo sabendo que depois Do amor vou te perder Fim de semana Eu sei que você vai voltar O doce desse amor O doce desse amor Minha vida é tão pequena Minha vida é tão pequena Minha vida é tão pequena Que não consigo controlar Mesmo saber Minha vida é tão pequena Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou Não aguentei Chorei demais É ruim, hein Você nunca vai amar ninguém Parei, não deu Não aguentei Chorei demais É ruim, hein Você nunca vai amar ninguém Acabou Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou Chutei Enfim Um verdadeiro amor Um verdadeiro amor Não faz assim Parei, não deu Não aguentei Chorei demais É ruim, hein Você nunca vai amar Você nunca vai amar ninguém Você pra lá e eu pra cá Parei, você não pensa em mim Só eu que corro atrás Enfim Um verdadeiro amor Não faz assim Parei, não deu Não aguentei Chorei demais É ruim, hein Você nunca vai amar ninguém Acabou Acabou Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirar Mas de mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você Me sinto pregado em você Que já é Minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você De você Por que uma coisa estranha Por que uma coisa estranha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Outra vez Outra vez eu cheguei tarde E te encontro E te encontro Acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Tava o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Eu faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha E tão minha Te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça Pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção Que você mais gostava Parece que você Estava comigo E por isso Eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem E dar um jeito Nesse desacerto Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo A esmo Pois você ainda É minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Na minha vida Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixei sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fijo Que acredito No seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz E encontrar A minha estrela Perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela Perdida E nada mais e Don't Me parecem De uma vida Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava hoje Já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu comer Se hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê Que eu fui te amar assim Eu não sei porquê Que eu fui te amar assim Te amei demais Você não entendeu Te dei meu sonho E você não me deu Só quero a chance De te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo Alba e coração Peguei o sol E pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu comer Se hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê Que eu fui te amar assim Eu não sei porquê Que eu fui te amar assim Te amei demais Você não entendeu Te dei meu sonho E você não me deu Só quero a chance De te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo Alba e coração Peguei o sol E pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Eu não sei porquê 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 Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Sentei perdoar E desabafar Minha solidão Minha solidão Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Deus Sentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Com suas mentiras Promessas Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom Eu sei que vou me sol moi Ela tem o dom De me fazer chorar Eu sei que vou me Porque eu quero Eu sei aip